Controlo da Nenna? O Raz Algum está a usar a Kryptonite Vermelha para destruir os Up Best 8! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Up Best 8! Up Best 8! Fala, Bumblebee. Preciso de ajuda. Rápido! Up Best 8! 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 Up Best 9! Up Best 8! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 10! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 9! Up Best 10! 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 Up Best 10 Lamento, rapazes, é pela vossa própria segurança Mas digo-vos já que vocês são bem mais giros Iuda, escuta um segundo Eu vou abanar o teu mundo Aquele homem não é o certo Brasil Por favor, abre os teus olhos Ele é o impostor dos sonhos O verdadeiro sou eu sim Quero salvar-te com o meu amor Vou lutar e ser firme Sem nunca desistir de nós Quero salvar-te com o meu amor Vê que no meio deste caos Há quem te salva com o amor Supergirl, não vamos permitir que esse vilão te controle Ninguém vai controlar, jamais O que eu sou em mim, jamais Ele controla-te com mentiras a mais Quero salvar-te com o meu amor Vou lutar e ser firme Sem nunca desistir de nós Quero salvar-te com o meu amor Vê que no meio deste caos Há quem te salva com o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, 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 ah Não tens controle em ti Pantoche de cordão Sim, tu pertences-me Escolho o teu papel Olá, Bomba B, então Estás a gostar do concerto? Hal, a Supergirl tem a canção do controle da mente do Raz presa no pensamento A única forma de neutralizar essa canção é se a atingirmos no coração Tens de fazer com que ela sinta alguma coisa Já sei o que vou fazer A Pestate, nunca é tarde Dê o máximo Vou salvar-te com o meu amor É super forte o nosso amor O poder dele é só terror Esta super canção de amor foi feita para te acordar Por isso veio lá, miúda Salvar o mundo com amor Quero salvar-te com o meu amor Sem salvar-te Sem salvar-te Quero salvar-te com o meu amor Com o meu amor E ser firme Sem nunca desistir Quero salvar-te com o meu amor Ver que nunca eu deixo de causar Quem te salva com o amor Fim Amém 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 E aí